E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo. Vamos ler e traduzir juntos um texto em inglês sobre a pandemia, sobre o cenário político aqui no Brasil, as dificuldades dos governos estaduais. Vamos falar sobre o governo federal também, Ministério da Saúde. Esse é o texto que vai ser lido hoje. Peço para você participar no bate-papo, me dizendo o que de mais interessante aprendeu. Na sessão de comentários também, todas as manifestações sempre em referência às questões linguísticas. Eu agradeço demais a gentileza de vocês. Wanderson está por aqui, Zé Carlos Santana, Pata Silveira, moderadora, Ada e Leonardo, Andresa Dias. Sejam muito bem-vindos. Robson Lima chegando por aí também. Vamos ver o que a gente vai fazer nessa noite. Atividade é leitura e tradução de artigo, como eu já falei. O assunto também já disse. O tamanho do texto é um texto relativamente longo. O ritmo vai ser acelerado. Mas são palavras que a gente já está mais ou menos familiarizado. A gente já está familiarizado com essa terminologia, infelizmente. O objetivo é, portanto, ampliar vocabulário, perfeiçoar a pronúncia, expandir conhecimentos gerais. Se você estiver vendo a gravação, índice na descrição com timestamps. Você já pula direto para os trechos do seu interesse. Agora o YouTube está com uma novidade. Não sei se vocês veem aí, quando você está vendo um vídeo que tem um índice, aquela barrinha do tempo, da cronologia ali, também fica toda fatiada. Você já vai saltando para os capítulos do seu interesse. Participe, então, nos comentários, se estiver vendo a gravação, sobre as questões linguísticas. Deixei bem sutilmente, olha lá, questões linguísticas. Muito obrigado. Vamos lá, então, começar com a leitura. Duas boas-vindas para a turma toda aí do Clube Tecla Sapa, que está participando hoje, com exclusividade do Bate-Papo na noite de hoje. Vamos lá. Bolsonaro, tem um pelinho aqui, me incomodando. Bolsonaro joins anti-lockdown rally as cases skyrocket. A pronúncia de anti em inglês pode ser anti, pode ser anti, são duas possibilidades. Então, Bolsonaro participa de um comício contra o lockdown, enquanto os casos, casos aqui, claro, de coronavírus, explodem ou disparam skyrocket, é crescer bastante. A gente vai ver, ao longo do texto, essa terminologia mais de perto, no glossário que eu preparo para vocês. Aquele like bacana. Se inscreva no canal, se você estiver aqui pela primeira vez, e ative as notificações. Vamos embora. Parágrafo 1. The healthcare system in Brazil's largest city is wavering on the brink of collapse, and coronavirus deaths throughout the South American nation are soaring. But President Jair Bolsonaro, nonetheless, reveled in crowds of supporters on Sunday, joining yet another anti-lockdown protest in Brasilia. É, minha gente, o sistema de saúde, na maior cidade do Brasil, está à beira do colapso. Está naquela, vai entrar em colapso ou não vai? Wavering é tremendo, balançando on the brink of, a beira. A beira de. A beira de um colapso. E as mortes, por conta do coronavírus, em todo o país sul-americano, disparam. Estão crescendo vertiginosamente. Mas, o Presidente Jair Bolsonaro, ainda assim, não obstante, se refastelou, se deliciou, se divertiu na multidão de correligionários no domingo, participando de mais um protesto contra o lockdown lá em Brasília. É isso que está dizendo o texto, senhoras e senhores. Quais foram as palavras que vocês não conheciam? Por favor, o que de mais interessante vocês aprenderam aí? Por gentileza. Waver. Waver. É a mesma pronúncia de waver que tem com i. São palavras homófonas. Que é uma isenção, né? Um waver. Uma dispensa. Aqui não, aqui é waver no sentido de oscilar, balançar, tremendo. Então, a cidade de São Paulo, o sistema de saúde aqui do município, eu sou de São Paulo, né? Falo de São Paulo, capital. Está à beira do colapso. Ele está balançando. On the brink. Brink é a beiradinha do abismo. E o Zé Carlos está dizendo o quê? Que skyrocket reminds me of the expression rise through the ranks, which I once learned here. É, acho que... É, acho que não tem relação direta, mas se ajudou a lembrar, está valendo. Waver. Adem não conhecia. On the brink of. São duas coisas, viu, Adem? Waver é um verbo, né? E on the brink of. São duas coisas separadas, mas está valendo. Está aprendendo. E nonetheless é, no entanto, ali, ó. Ainda não está. É uma maneira um pouco mais formal, né? De você dizer, no entanto. Ou, mas, entretanto, enfim. E throughout, já vimos outro dia também, preposição, em todo o país, né? Throughout the country. E sore, sore, é a mesma pronúncia da palavra que quer dizer uma ferida, né? Uma dor, assim. Sore, S-O-R-E. É a mesma pronúncia aqui, sore. Mas aqui é crescer rápido, ou então voar muito alto. Também você pode falar de um animal, como uma águia, por exemplo. Mas aqui é no sentido figurado de crescer e crescer bastante, crescer rápido. Olha a turma toda aí, participando. Eliane chegou. Iva de Passos também. Sejam bem-vindos todos. Nonetheless, como eu falei agora há pouco, to revel, ou então to revel in. Que é divertir-se, deleitar-se. É ter prazer, né? Estava lá, feliz da vida, entre os seus apoiadores. E lockdown, vídeo aqui no canal. Vai aparecer link aqui no card e também na descrição do vídeo. Toda referência que eu fizer, material complementar. As informações, os links vão estar na descrição do vídeo. Lockdown, que é o confinamento social pra valer. Uma proibição mais restrita. Um confinamento obrigatório. Quarentena, isolamento, são recomendações. E o lockdown é uma determinação. É uma imposição de restrição de movimento. É isso que é o lockdown. Mas tem mais informações do vídeo, com vários exemplos, várias aplicações. Vamos embora. Parágrafo 2. Com o Brasil, ainda chegando ao pico no número de casos, O prefeito de São Paulo alertou que o sistema de saúde poderia entrar em colapso. To be overwhelmed. Ou seja, ser inundado. Muito em breve. Se os moradores da cidade não seguirem as orientações ou as recomendações de distanciamento social. Esse foi o alerta do prefeito de São Paulo. Overwhelmed. Conheciam? Overwhelmed. Ficar sobrecarregado. Ficar à beira do colapso. Como a gente já viu agora há pouco. As opções de tradução estão aí. A pronúncia. Mayor também já vimos em várias lives aqui. Prefeito, prefeita. Social distancing também. E guideline. Linha que guia. Ou seja, uma diretriz. Uma recomendação. Tudo bem, senhores? Tudo tranquilo? Parágrafo 3. The city is coming to the limit of options. Bruno Covas told journalists Sunday. Não sei como falariam Covas, Cavas. Acho que é Covas. Seria o mais natural. Vamos lá. Parágrafo 3 de novo. The city is coming to the limit of options. Bruno Covas told journalists Sunday. Bruno Covas told journalists Sunday. Warning that 9 in 10 intensive care beds were full. We need to decide if we want to test the limits or if we will be prudent and firmly maintain social isolation for the time needed so that the health system doesn't collapse. We are closer than we would like. Então, estão se esgotando as opções para a cidade. Disse o prefeito Bruno Covas aos jornalistas no domingo, alertando que 9 em cada 10 leitos de terapia intensiva estão ocupados. Precisamos decidir se queremos testar esse limite ou esses limites ou se seremos cautelosos, seremos prudentes e manteremos com firmeza o isolamento social durante o tempo necessário para que o sistema de saúde não entre em colapso. Estamos mais próximos do que gostaríamos, próximos desse colapso. Tudo bem, gente? Bed, bed, bed é cama, como a gente sabe, mas também leito, leito hospitalar. Atenção a pronúncia do S em isolation, isolation, isolamento é português, isolation em inglês. E a mesma coisa vale para close, perto, próximo, os sons desses S são de S mesmo. Parágrafo 4. Mas havia uma mensagem visívelmente diferente, fora ali do Palácio da Alvorada, né? Como a gente sabe, o gabinete, os escritórios do presidente, a gente sabe, o Palácio da Alvorada ali em Brasília. Onde o Bolsonaro apareceu entre manifestantes que protestavam contra as medidas de lockdown no país, isso no domingo, né? Tudo bem? Strikingly, chegou o Jonas Pereira, welcome. Strikingly, visivelmente, notadamente, evidentemente, são opções de tradução para striking, que dá aquela coisa que é notória, evidente. Parágrafo 5. O líder populista, que frequentemente descansa... carta-ameaça apresentada pela Covid-19, mesmo quando ela começa a destruir o seu próprio país, desconsiderou as recomendações de distanciamento social para posar, para tirar fotos com correligionários, com apoiadores. As suas participações em comícios como esse, ou concentrações, como essa, tem se tornado um fenômeno regular. Ravage. Ravage é isso mesmo. Chegar e acabar com tudo, destruir, arrasar. Ok, gente? E aqui uma curiosidade. Nesse parágrafo, o mesmo verbo, let's suppose, aparece duas vezes, mas com dois significados diferentes. É o mesmo verbo, com significados diferentes. Vamos ver aqui que eu coloquei o verbo pose duas vezes no glossário. Olha lá, to dismiss, dismiss, o que é? Descartar, rejeitar, desprezar. E threat, threat, atenção no som do TH. Threat, threat, ameaça. E aqui o primeiro caso do pose, que é pose é apresentar. Olha lá, present or constitute a problem, danger or difficulty. Ou seja, uma ameaça apresentada, trazida pela COVID-19. Pose. E co, COVID, COVID-19. Co, esse som do ou é de co, COVID. E ravage, já vimos, atenção, a tônica é a primeira. E disregard, disregard, que é não dar bola, não prestar atenção, não levar em conta. Tranquilo? A turma participando ali, Adam, dizendo que não conhecia ravage, strikingly. O que mais que vocês não conheciam? Participem, por favor, aí no bate-papo. A segunda ocorrência de pose, no mesmo parágrafo, é posar mesmo, tirar foto lá. Assume a particular attitude or position in order to be photographed, painted, or drawn. Posar. E rally é uma concentração, é um comício. É uma manifestação, não deixa de ser. Essa é uma manifestação de apoio ao presidente. Vamos lá. Parágrafo 6. Está indo bom, está indo bem, o ritmo está bom. At another engagement with a group of men in military outfits, he dropped to the ground to do push-ups. Above all, people want freedom, they want democracy, they want respect, he said in a video posted online. E uma outra interação, engagement, é uma outra reunião, uma outra interação com um grupo de homens, vestidos em uniformes militares, ele caiu no chão, ele se jogou no chão para fazer a flexão de braço. Push-up é a flexão de braço. Disregard, disregard, é ignorar no sentido de não levar em conta. Exato, Eliane, é isso mesmo. É que ignorar, em português, o sentido original é desconhecer. Não é o de desprezar como é, ignore, em inglês. Hoje em dia já passou a ter sentido também, mas eu geralmente não coloco ignorar ali por conta disso. É questão de preferência. Então, push-up é a flexão de braço. Mais do que qualquer outra coisa, as pessoas querem liberdade, querem democracia, querem respeito. Ele disse num vídeo postado nas redes sociais, postado online. Claro, gente, conheciam outfit. É um traje, é um uniforme. Outfit. E push-up, push-up, flexão de braço. Claro, tranquilo, né? Eu, às vezes, pego textos sobre a nossa conjuntura por uma razão pedagógica proposital. São temas com os quais estamos muito familiarizados. As palavras são corriqueiras. E aquilo que você não sabe, você viu no noticiário, você deduz pelo contexto. Então, o texto é longo, o texto é denso, o assunto é trágico, mas a gente consegue tocar rápido, né? Me digam aí se vocês concordam comigo ou não nesse sentido. O Wanderson ali dando feedback. A Silma também. Ravage. Beautiful word. Dreadful meaning. Indeed, Silma. That's right. Vamos lá. Segundo capítulo desse nosso texto. Dire scenes in Sao Paulo. Dire, dire scenes. Vamos ver, já já, o que significa dire. São cenas tristes, cenas horríveis em Sao Paulo. Dire é justamente isso. Algo que aterroriza. Brasil é um dos poucos países do mundo em que os casos e a taxa de mortes, o índice de mortes, diários, tem que concordar com casos, continuam crescendo. Então, um dos poucos grandes países do mundo em que os casos e as mortes diariamente vêm crescendo. Somos um dos poucos. Somos um dos poucos. Ali Dyer, já falei. Triste, assustador, terrível, desesperador. Olha lá, o Jonas não conhecia push-up e a Adem está concordando com o comentário que eu fiz lá. Obrigado, Adem. E rate. Rate pode ser uma opção de coisa. Taxa, velocidade, ritmo. Mas é justamente isso. Death rate é o índice de mortes, não, o número de mortes. Parágrafo 8. The country has overtaken Spain and Italy to record the fourth most COVID-19 cases anywhere in the world, according to Johns Hopkins University, even though its outbreak is at a far earlier stage than countries in Europe or Asia. Its death toll has, meanwhile, topped 16,000. O país ultrapassou a Espanha e a Itália e agora está no quarto lugar no número de casos da COVID-19 no mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins. muito embora o seu surto, né, o surto aqui no Brasil, esteja num estágio bem mais precoce do que os países na Europa e na Ásia. O número total de mortes, enquanto isso, já superou a casa dos 16 ou das 16 mil. É triste, né, gente? Overtake. Overtake é ultrapassar mesmo. No inglês britânico é ultrapassar na estrada, né, quando um carro ultrapassa o outro. E aqui no sentido figurado, evidentemente. E o que mais? Muito embora lá. Even though it's outbreak. Outbreak, surto, já vimos também. Eu devia estar passando aqui já para facilitar. E outbreak, surto. Isso, é o mesmo dire, do dire straits, exatamente. Dire straits é mais o sentido de grana. Quando o cara está na pior, assim, sem grana. E death toll, death toll, é uma expressão, assim, consagrada, né, para, para... Quando há casos de calamidade, acidentes, esses grandes desastres, total de mortos. E to top como verbo. To top é exceder, superar. Parágrafo 9. Vambora, vambora, vambora. O vírus has dealt a blow to Sao Paulo, home to 12 million people, whose hospitals are suffering a fate previously seen in similarly hard-hit cities like Madrid, Lombardy and New York. O vírus desferiu um duro golpe em São Paulo, lar de 12 milhões de pessoas, cujos hospitais sofrem um destino já previamente visto, visto em cidades igualmente atingidas como Madrid, Lombardia e Nova York. Aqui, os jornalistas, né, cometeram um pequeno deslize, né, Lombardia não é cidade, Lombardia é uma região no norte da Itália, mas nada, nada grave aí, Lombardia não é cidade. To deal a blow, olha lá, to deal a blow, uma expressão mais formal, desferir um golpe, né, dar um soco. E fate é o destino. Fate. E hard-hit também, adjetivo presente em várias das últimas lives, as áreas mais duramente atingidas. To deal a blow. A blow é o soco, né, além de soprar, blow é uma palavra que tem muitos significados, mas aqui é um golpe, lógico que no sentido figurado nesse caso. Parágrafo 10 The city has 38,605 confirmed cases, around the sixth of the total confirmed cases in Brazil, and has reported a significant proportion of the country's deaths. Cheio de TH aí, né, só pra me derrubar. A cidade tem 38,605 casos confirmados, cerca de um sexto do total de casos confirmados no Brasil. E já notificou, né, e é responsável por uma proporção significativa do número total de mortes do país. São Paulo, vocês sabem, né, o estado, a cidade mais atingida aí pelo coronavírus. Sexta. Sexta. TH já é difícil no final dos ordinais, depois do X, pior ainda. Tem vídeo no canal, vai aparecer card e link na descrição, pra depois você ver alguns macetes e ver uma revisão, fazer uma revisão geral aí de todos os ordinais em inglês. Parágrafo 11, quase na metade já, olha só que bacana. Em março, quando a cidade e o estado de São Paulo decretaram a quarentena, mais de 60% dos seus moradores ficaram em casa, se abrigaram, e a disseminação do vírus diminuiu. Mas, nas últimas semanas, a parcela ou percentual de residentes de moradores, de habitantes do estado, né, e da cidade, que estão respeitando a quarentena, caiu pra menos de 50%, e os números, aí os números de casos e de mortes, começaram a subir rapidamente. Por que será? Pronounce sixth, only with mask. É verdade, olha lá. A Adem tá, tá lembrando. Aliás, você vai pronunciar de máscara, sixth, fifth, qualquer palavra, né? Sempre se protegendo aí. Tranquilo? Quarantine, já vimos também. Atenção à pronúncia, quarantine. A sílaba tônica tá ali no comecinho, e tem uma subtônica lá no final. Quarantine. Quarantine. Shelter, pode ser substantivo. Verbo, spread. Spread, disseminação. Propagação. Já vimos também, a Adem tá concordando comigo. Ótimo, 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 gente. Obrigado. Rise. Rise. Verbo danadinho, causa confusão com esse coleguinha dele aí, ó. Raise. Raise, rise, post no tecla SAP, pra você esclarecer essa dúvida. Parágrafo 12. Staying in isolation has been particularly difficult for the city's poorest residents. Many of whom live in tightly packed favelas and who are forced to go to work in order to maintain an income. Ficar em isolamento é especialmente difícil para os moradores mais pobres da cidade. Muitos dos quais vivem em favelas adensadas, né? Tightly packed. Abarrotadas. E são obrigados a sair para trabalhar para ter uma fonte de renda. É isso que está dizendo aí o parágrafo. Ok, minha gente? Income. Income. Income tax. Imposto de renda. Aqui é uma renda que as pessoas precisam ter e por isso acabam saindo para trabalhar. Income. Income. Ok. Momento Clube Tecla SAP. O que é isso? O sistema de financiamento coletivo do YouTube, que é quem processa pagamentos e cancelamentos. Os membros recebem benefícios exclusivos que estão parcialmente suspensos durante a quarentena. Durante a quarentena eu estou liberando o PDF de todas as lives que eu estou fazendo aqui. Algo que geralmente, normalmente vai só para os membros do clube. O conteúdo no canal continua gratuito. Continuo postando vídeos, fazendo lives gratuitamente. Sou grato a todo mundo. Está aqui, está assistindo, está participando, curtindo, compartilhando, comentando, está ajudando o canal a crescer da mesma forma. A live de hoje tem a participação no bate-papo exclusiva dos membros do clube Tecla SAP. Muito obrigado a todos de verdade, de coração. Aqui eu faço um agradecimento nominal aos membros do clube. Há menos de 30 dias, da Ana Costa até o Valdemar Calisto de Paula. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. O Aden e o Jonas mostrando ali os emojis exclusivos dos membros do clube Tecla SAP. Agora há pelo menos um mês do Bruno Mernick, acho que é assim que fala o nome dele, até o Wellington Talvasse. De dois a cinco meses. O selo de fidelidade é verde, como o da Aden, como o do Vanderson, a turma toda está por aí hoje. Aden e Leonardo até o Vanderson, olha lá, os dois. Primeiro e último da lista desse grupo aqui. De seis a onze meses, o selo passa a ser vermelho, como o do Jonas Pereira, da Eliane, a turma que está aqui hoje, da Andresa Dias até a Virginia Lima. Muito obrigado. E a turma pioneira, mais de um ano, o selo de fidelidade Lilás, como o da Silma, do Ivan de Bastos e de toda essa gente bacana aqui. Da Adriana Minervino até o Juliano Henrique. E na segunda página, da Lígia Ferreira até Viviane Santos. Sou muito grato a todo mundo, membro e não membro, como eu já falei. Vamos voltar. Aquele like bacana para quem chegou depois. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. E o Jonas dizendo que o nome dele está ok. Obrigado, Jonas. E ative as notificações. Vamos lá. Último trechinho, reta final. Bolsonaro mixes with supporters. O Bolsonaro se mistura ali com os seus apoiadores. Parágrafo treze. Bolsonaro has pressed ahead with his anti-lockdown rhetoric, even as cases skyrocket. He has repeatedly dismissed COVID-19 as a little flu and urged businesses to reopen, even as many governors scramble to implement social isolation measures and slow the spread. Então, Bolsonaro manteve, insiste, to press ahead, to press on, é seguir na mesma linha, insistindo. Com a sua retórica anti-lockdown, mesmo com o número de casos disparando. Ele vem repetidamente descartado a COVID-19, dizendo que é uma gripezinha. E insistindo para que as empresas reabram. Mesmo enquanto muitos governadores enfrentam dificuldades para implementar as medidas de isolamento social e reduzir a disseminação. Obrigado, Edith. Eu é que agradeço. Ok, gente. Vamos ver o que ficou aqui. To press ahead. To press ahead, to press on. É um verbo até mais, um phrasal verbo até mais comum, acho. Press on. Que é insistir, é persistir. O Jonas não conhecia skyrocket e scramble. Scramble é meio isso, é ter dificuldade, né? Correr para lá, para cá, para tentar alcançar um objetivo. E rhetoric? A pronúncia é meio diferente, né? Rhetoric. Rhetoric. A retórica, geralmente, uma conversa, uma maneira de se expressar, persuasiva, mas que acaba não tendo conteúdo, essência, fundamento. Skyrocket, já vimos na manchete do artigo, já estava lá. Urge. Urge, também é uma palavrinha chata de traduzir, que é conclamar, que é insistir, que é pedir com insistência. Ele está querendo que as empresas voltem a funcionar normalmente. E business, atenção, business é uma empresa, geralmente uma empresa pequena, né? Não é um grande conglomerado internacional. Business é justamente isso. Company quer, geralmente, tá? A distinção não é rígida, mas geralmente company, grande empresa. Business são empresas menores. E a gente traduz por empresa. Eu não gosto de traduzir business por negócio. Acho que dá margem para... Não é errado, não tem problema nenhum, mas, né? Eu acho que pode dar margem para coisas meio estranhas, assim. Prefiro empresa. Scramble. Olha lá, lutar com dificuldade. Tentar fazer alguma coisa na correria, com a dificuldade, sem habilidade, enfim. É isso, que é to scramble. Parágrafo 14. São 21 no total. Vamos lá. No domingo, ele participou de mais um comício, de mais uma manifestação contra as medidas do lockdown. Algo que passa a ser uma oportunidade frequente para os seus apoiadores se reunirem em massa, em grupo e olhar de relance o líder populista. É isso que está no parágrafo aí. To attend. Attend? Não, é atender, é participar, é comparecer. E gather. Gather. Se reunir. Se juntar. E ali uma expressão que vem do francês, né? En masse. En masse. Em grupo. E to catch a glimpse. A glimpse é aquele olhar de relance, assim. Ver rapidamente o presidente nessas manifestações. Parágrafo 15. Scramble. A de não conhecia. Skyrocket. O Jonas também não conhecia. Já, já li, né? Então, vamos embora. The president stood before a cheering crowd with several members of his team wearing a face mask, but raising the hands of those around him into the air. O presidente apareceu, stood before uma multidão efusiva, entusiasmada, com vários membros da sua equipe de máscara, mas erguendo, levantando as mãos dos outros ali que estavam próximos. Quer dizer, meio contrassenso. Está de máscara, mas estão colocando uma mão no outro. É o que a gente vai ver no próximo parágrafo. Cheering, como adjetivo. Uma turma lá, animada, eufórica. E to raise. Primo daquele outro, rise. Está vendo? Que é levantar também. Um é intransitivo, o outro é transitivo, mas mais informações naquele post lá do blog, você esclarece a dúvida de vez. Parágrafo 16. 16. He later ventured towards the protesters, posing for pictures and holding children aloft in the air. A clear violation of social distancing guidelines that officials in São Paulo are calling on people to follow. Are calling on people to follow. Ficou meio enrolado ali. Então, depois ele se aventurou lá no meio dos manifestantes, tirando fotos, posando para fotos e levantando crianças assim no colo, levantando a criança no ar. Uma violação clara das recomendações de distanciamento social que as autoridades em São Paulo estão conclamando, os cidadãos a seguirem. Ou seja, não está falando uma coisa ou está falando outra. Aloft. É. É no alto assim. Sabe quando pega tipo estilo Simba? Né? Pega e levanta assim. É isso. E to venture? É arriscar-se, aventurar-se ali. E duas pronúncias possíveis para a palavra protester e protester. Protester e protester. Diferença sutil, mas são duas opções aí que você pode usar. Aloft e official, que é além de adjetivo oficial e tal, também é substantivo e significa autoridades. Eu traduzi por autoridades ali, mas há outras opções. E to call on, to call on, é conclamar, apelar, requisitar, que é justamente o que as autoridades aqui em São Paulo estão pedindo para os cidadãos do Estado fazerem. Vamos lá. 17. Shortly after the rally, Bolsonaro welcomed a group of men wearing military outfits at the presidential palace. The men said they were paratroopers. Para. Então, logo depois dessa manifestação, desse comício, o Bolsonaro recebeu um grupo de homens usando uniformes militares, recebeu no Palácio Presidencial, né? Aliás, eu deveria ter colocado lá, né? Recebeu um grupo, recebeu no Palácio Presidencial um grupo de homens fardados. Eles diziam ser paraquedistas do exército que queriam demonstrar apoio ao presidente. Paratrooper. Paratrooper, paraquedista. Paratrooper. Paratrooper. Acho que eu li direito. Paratrooper. E to welcome é receber também, é verbo, né? Receber no sentido de receber convidados, receber visitas. E ali, ó, entertain, olha a definição, be glad to entertain, be glad to entertain someone or receive something. Entertain aqui é receber visitas, tá? Não é entreter. I like, por exemplo, um casal fala assim, we like to entertain, é, a gente gosta de receber os amigos em casa. É isso que quer dizer entertain. ali, paraquedista, já vimos, paratrooper, eu falei o que? Para, paratrooper, paratrooper. E army, exército, tranquilo, né gente? Vamos lá. Parágrafo 18. O grupo orou pelo Brasil. O grupo orou pelo Brasil. E num momento lá, gritaram, né? Bolsonaro é a gente, algo do gênero. E também fizeram várias séries de flexões de braço, ou de flexão de braço com o presidente. É isso que aconteceu aí. Atenção, a pronúncia de prayer. Prayer. Não é prei. Não é prei. Prayer. É prayer. 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 Esquisito, né? Mas é assim mesmo, lá. E round, no sentido de série. Round também é uma palavra que tem muitos significados, mas aqui quer dizer série. Não é redondo, não é nada disso. Não é nem rodada. Também pode ser também. Só de outras coisas, né? Vamos lá. Parágrafo 19. Bolsonaro viu, há pouco tempo, um segundo ministro da Saúde deixar o seu governo em um espaço de poucas semanas. A few. A few. Uns par de semana. Algumas poucas semanas. É isso que quer dizer a few. Few. E esse few faz biquinho. Few. Parágrafo 20. Olha só como tá indo rápido. Nelson Tyke. Eu não sei como é que falariam esse sobrenome em inglês. Mas seria algo do tipo assim. Nelson Tyke. Ou Tyke. Não sei. Resigned on Friday, having been at odds with Bolsonaro over his handling of the coronavirus crisis and Bolsonaro's desire to use hydroxychloroquine. Vamos de novo. Nelson Tyke resigned on Friday, having been at odds with Bolsonaro over his handling of the coronavirus crisis and Bolsonaro's desire to use hydroxychloroquine as a possible treatment for COVID-19. Juro que eu ensaí, gente. Juro que eu ensaí. Hydroxychloroquine. Chloroquine. É. Porque eu vi alguns dicionários cloroquine e cloroquine. Hydroxy. Hydroxy. Chloroquine. Essa é a pronúncia mais frequente que eu vi. Então vamos lá. O Nelson Tyke pediu exoneração na sexta-feira. Por estar entrando, por ter tido um conflito, né? Era odds é divergência, conflito, com Bolsonaro sobre a gestão da crise do coronavírus e o desejo do Bolsonaro de usar a hydroxychloroquine como um possível tratamento da COVID-19. É isso que está aí. Então, gente, né? É fácil de você meio que deduzir. O que é era odds? Nunca conheci. Nunca vi a expressão, mas a gente sabe desse atrito. Esse conflito que existiu entre os dois. Então fica fácil de a gente deduzir. O duro mesmo é pronunciar. Hydroxychloroquine. Resign, resign, resign. Pedir demissão, sentido mais genérico. Ou então, no caso de um ministro, é pedir a exoneração. E at odds. At odds. At odds. Em conflito. Em divergência. Hidroxychloroquine. Hidroxychloroquina. É assim que pronuncia em inglês. Mas vai enrolar a língua mesmo. Não tem jeito. 21. Tyke had been appointed about a month earlier to replace Luis Enrique Mandeira, whom Bolsonaro fired after a long standoff between the two men. Bolsonaro had refused to support social distancing measures which Mandetta recommended. Então, o Tyke foi nomeado, ou havia sido nomeado, cerca de um mês atrás para substituí-los Henrique Mandeira, com quem, ou a quem Bolsonaro demitiu, depois de um impasse duradoura, um longo impasse entre os dois. O Bolsonaro tinha se recusado a adotar ou recomendar as medidas de distanciamento social recomendadas pelo Mandetta. Também coisa que a gente acompanhou, também coisa que a gente sabe. Então, fica fácil de deduzir aí as palavras mais difíceis do texto. Appoint. Appoint não é apontar. Apontar é point, quando você vai apontar o dedo assim, to point, que não é um negócio bacana de fazer, mas enfim, é to point. E apontar, perdão, e appoint quer dizer nomear. Nomear para um cargo de ministro, por exemplo. E replace, substituir. Fire, fire, é uma palavra mais informal para dizer demitir. E standoff, com hífen mais no inglês britânico, sem hífen no inglês americano. Mas quer dizer justamente isso, nas duas variantes. Impasse, stalemate também é outra opção para você dizer impasse. Quando dois lados não chegam a acordo nenhum. E acabou, gente. Olha só, um texto longo. Muito obrigado. Aquele like bacana para quem chegou depois, para quem se esqueceu. Está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. E ative as notificações clicando no sininho. Texto longo, né? Como eu falei. Mas, história, a trama conhecida de todos nós. O que facilita a compreensão do texto. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o espaço do bate-papo um pouquinho mais à disposição de vocês. Para vocês me dizerem o que vocês gostaram. O que vocês aprenderam. A Adem já está me agradecendo. O Jonas está dizendo aqui que não conhecia o standoff. A Adem também tinha dito que não conhecia. E o Jonas agora vai fazer uma retrospectiva aí. Uma lista das palavras que ele vai levar para a vida. Push up, strikingly, skyrocket, aloft, paratroopers e standoff. Adem gostou da aula? Great class. Muito obrigado, muito obrigado. O que mais? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença. A gente se vê na próxima live. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.